Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula veremos como utilizar a declaração SELECT INTO com SQL no SQL Server A declaração SELECT INTO permite selecionar dados de uma ou mais tabelas e inserir-los em uma tabela diferente na verdade criar uma tabela diferente e inserir os dados provenientes de uma tabela que você já possui ou de mais de uma tabela. Um uso potencial do SELECT INTO seria criar uma cópia de backup da tabela já com seus dados incluídos. Então você faz o backup da tabela, fica com uma tabela à parte e pode utilizar se precisar restaurar uma tabela, substituir ou até mesmo para fazer testes A sintaxe do SELECT INTO é bem simples. Você dá um SELECT comum, escolhe quais colunas farão parte aqui por exemplo eu coloquei o asterisco significando todas as colunas, mas podem ser quaisquer colunas INTO, nova tabela, FROM, tabela atual. Veja que interessante, o INTO vem antes do FROM por isso que a gente chama de SELECT INTO essa declaração. Então você seleciona as colunas INTO, escolhe um nome para a nova tabela, aqui você digita o nome que você quiser para essa nova tabela FROM, e aqui você especifica de qual tabela os dados serão copiados para a criação dessa nova tabela E aqui no nosso exemplo, estamos selecionando a coluna NOME DO LIVRO e o ID DO AUTOR Eu vou substituir para ISBN por exemplo NOME DO LIVRO e o ISBN do LIVRO INTO, LIVRO AUTOR, LIVRO AUTOR eu vou substituir para LIVRO UNDERLINE ISBN Fica melhor assim. FROM, tabela LIVRO, WHERE e DELIVRO MAIOR QUE 2 Eu acho que você pode utilizar o filtro WHERE também aqui Então o que eu vou fazer, eu vou selecionar o nome do livro e o ISBN de cada um desses livros E vou criar uma nova tabela chamada LIVRO ISBN E os dados virão de onde? Virão FROM, tabela LIVRO Mas eu não vou colocar todos os livros lá Eu vou colocar apenas os livros cujo ID seja maior que 2 Se você omitir a cláusula WHERE, você vai inserir todos os livros, todos os itens de uma tabela na outra Usando a cláusula WHERE você faz uma filtragem Criando uma tabela que tem apenas os itens, os livros e ISBN cujo ID do livro é maior que 2 Então vamos experimentar o código lá no SQL Vamos arrumar aqui o código Isso, é mais legível dessa forma Então vamos selecionar as colunas NOME LIVRO e ISBN INTO LIVRO UNDERLINE ISBN Será criada essa tabela FROM TBL LIVRO, os dados virão desta tabela com destino a esta nova WHERE, onde o ID do livro for maior do que 2 Então apenas ID de livro maiores do que 2 Vou fazer o seguinte Eu vou incluir o ID do livro também aqui Porque assim a gente vai poder ver que os IDs incluídos foram apenas os que são maiores do que 2 Legal Então executar Comando concluído com êxito Pronto, agora nós temos uma nova tabela Chamada LIVRO UNDERLINE ISBN Vamos dar um SELECT TUDO SELECT TUDO FROM LIVRO UNDERLINE ISBN Para verificar, a tabela já foi reconhecida, já aparece aqui E vamos verificar o conteúdo dela Executar Está lá, ID do livro, NOME LIVRO ISBN Na verdade o nosso ID do livro é maior que 100 Então todos foram inclusos Mesmo tendo colocado maior que 2 Todos são maiores que 2 Mas está aqui ID do livro, NOME LIVRO E o ISBN Apenas as 3 colunas E uma tabela nova chamada LIVRO UNDERLINE ISBN Posso guardar esta tabela e fazer o que eu quiser com ela depois Se eu quiser criar uma tabela de backup com todos os campos Então você vai fazer da seguinte forma SELECT TUDO INTO Vamos apagar aqui SELECT TUDO INTO Vou chamar de TBL LIVRO UNDERLINE BACKUP FROM TBL UNDERLINE LIVRO Agora eu vou selecionar todas as colunas da tabela LIVRO E vou colocar dentro de uma tabela chamada TBL LIVRO BACKUP Então vai ser uma tabela idêntica à tabela LIVRO Todos os campos E não vou utilizar a cláusula WHERE Portanto eu vou acabar utilizando Gravando todos os dados Todos os registros de uma tabela na outra Então basicamente será um backup Então executar Comando concluído com êxito Agora temos uma tabela chamada TBL LIVRO BACKUP Que é igualzinha à tabela LIVRO Vamos comparar agora o conteúdo das duas tabelas Então vou fazer da seguinte forma Vou dar dois SELECTs aqui SELECT TUDO Opa, aqui está errado Isso vem para cá E isso a gente apaga Então veja que interessante Selecione tudo Da tabela LIVRO BACKUP Embaixo selecione tudo da tabela LIVRO Então vou fazer dois SELECTs Um na tabela LIVRO BACKUP E um na tabela LIVRO Para mostrar que o conteúdo de ambas é igual Então executar E é interessante Você pode executar os dois SELECTs simultaneamente Que o SQL Server mostra os dois resultados aqui em baixo Você vai perceber que os resultados são idênticos As mesmas colunas Para o primeiro item Que é o LIVRO BACKUP E para o segundo item E os mesmos conjuntos de dados Legal? Então está aí Temos uma tabelinha de backup agora Na tabela LIVRO Esse é um dos usos possíveis Do SELECT INTO Espero que tenha ficado claro Espero que você tenha gostado também Aproveite para se inscrever aqui No nosso canal BOSNUM treinamentos E curta lá a nossa página do Facebook BOSNUM treinamentos Legal pessoal? Então é isso aí E até a próxima